Deixa eu falar um pouco de artesanato agora. O Marcelo deu várias dicas pra gente, né? Abriu a mente aí com muitas possibilidades, inclusive de presente. No nosso grupo, você sabe que também tem dicas ótimas? Tem muita gente que entra lá no grupo e acaba se inspirando e pegando artesanato como hobby, né? Então, quem sabe isso não acontece com você também. Vamos lá. Separamos quatro trabalhos pra hoje. A Lizete, gente, de São Paulo. Ela faz um trabalho lindo, lindo mesmo. Lizete, você tá de parabéns. Eu vou te falar que, olha, tem que encomendar direto com ela, gente. Ela faz o crochê com tecido. Você tá vendo que luxo que ficou? Eu amei. E essa almofada que ela fez com esse nó? Tá um charme. Amei. Lizete Gomes, vou te procurar lá no grupo, viu, Lizete? Olha, gostei muito do trabalho dela. Próximo trabalho, vamos lá pra cá, aqui na tela. Pode virar, gente. Próximo trabalho. Parou? Aqui. Da Doris Nery, de Bom Jesus da Lapa, lá na Bahia. Um beijo pros baianos. Ela faz os enfeites natalinos, tudo com costura criativa, tá vendo? É tecido. Ela mistura as bolinhas, os sininhos. Ficou uma graça também. Próximo trabalho é o da Denise Afrigui. Afrigui, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Olha, o bicho preguiça pendurado. Gente, que coisa mais linda. Ai, eu amei. É um suporte decorativo pras plantas. Ela fez com fio de malha. Olha que ideia genial. Um show, eu amei. Muito lindo, viu? E mais um agora, da Lupe Carvalho, de São Paulo. Ela faz as bolsas em costura criativa. Você também pode encomendar com a Lupe Carvalho. Enfim, não é o que eu disse? A gente abre a mente, viu? Entra lá no grupo. É só pedir pra participar. Você entra no grupo, porque ele é fechado. É só pra quem gosta de artesanato. Você entra no artesanato, traça o Senhor Eu Que Fiz. Pede pra participar. Rapidinho, as meninas deixam você entrar. E você também fotografa e posta a foto daquilo que você faz. Não fique fora. Não fique fora.